O nosso convidado de hoje é Pedro Ribeiro, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo. É um prazer estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você. Nos conte, na sua avaliação, o momento que o mundo vive. Nós vivemos um momento bastante perigoso. Desde o fim da Guerra Fria, há uma tensão já política bastante visível. Então, a Rússia, uma grande potência nuclear, invadiu um outro Estado soberano, a Ucrânia. Isso desencadeou uma corrida armamentista na OTAN, na Europa. E o Oriente Médio também vem se desestabilizando. Isso não é novidade, mas há uma escalada atual com esse recente ataque do Irã que preocupa muito. E, além disso, o continente africano ainda vive diversos conflitos civis, aumentando ainda mais a circulação, o comércio de armas e a instabilidade em distintas regiões do globo. Bem, nesse cenário, qual a sua avaliação? Quer dizer, temos um momento instável, como é que isso deve afetar os países, a economia, o mundo propriamente dito? Como é que isso chega no Brasil ou não chega? Qual a sua avaliação, dentro desse momento, absolutamente instável no mundo inteiro? Eu diria que a grande questão é essa tentativa dos Estados Unidos de tornar o mundo bipolar novamente. Sem a União Soviética, o novo escolhido é a China. E essa bipolaridade pode gerar difíceis escolhas para países como o Brasil, ou seja, escolha um lado ou o custo de se manter neutro. E, claro, que na ocorrência de conflitos, quando a segurança internacional vira a pauta global mais relevante, o Brasil é um ator muito pouco relevante nessa área. Então, a tendência é o Brasil ter menores passos para elevar o seu status internacional. Agora, para o resto do globo, o pior risco é uma guerra mundial. E, sem dúvida, as guerras são ruins para a economia. Elas não tornam o desenvolvimento econômico mais fácil, dificultam a democratização dos países e, principalmente, causam mazelas sociais irreparáveis. Na sua avaliação, corremos esse risco? Eu acredito que sim. Há uma elevação de tensão. Os Estados Unidos têm como estratégia fundamental da sua política externa, seja democrata ou republicano, conter a China. A Rússia causou uma grande estabilidade na Europa. Antigas potências globais, como o Japão e a Alemanha, voltam a se armar. E, quando há uma corrida amamentista, há uma elevação das tensões, o risco é sempre iminente. Pequenos eventos podem mais facilmente desestabilizar o jogo das grandes potências. Mas acredito, ainda assim, que uma parte fundamental dessa paz está nas mãos dos Estados Unidos e China, que, se saem da rota da rivalidade e voltam a cooperar, é possível estabilizar novamente a ordem internacional. Vários países têm se posicionado, ou pelo menos a grande imprensa assim diz, tentando evitar uma escalada dos países, uma escalada da guerra. Na sua avaliação, isso é factível? Não é factível? Como é que é esse jogo internacional e os interesses que estão envolvidos? No jogo público da diplomacia pública, quase todos os principais países envolvidos em algum dos conflitos fazem esse discurso. Então, no caso do ataque iraniano, nós tivemos a Arábia Saudita, Turquia, Rússia, Estados Unidos, todos clamando por moderação. A questão é saber os interesses que não estão na diplomacia pública. Eu acredito que não há interesse para uma guerra total. Muito embora isso vai depender muito, no caso Estados Unidos e Chinês, da China aceitar a imposição de algumas demandas americanas, principalmente na restrição comercial, na retomada da indústria norte-americana. Os Estados Unidos precisam, na visão deles, conter esse crescimento chinês. O quanto a China vai aceitar isso e está preparada a aumentar a rivalidade com os Estados Unidos é uma questão preocupante. Eu espero que a China volte à rota de cooperação e aí o mundo volta a ter uma estabilidade maior. Porque a Rússia, por exemplo, que é a grande potência beligerante hoje, sem a China, ela tem muito menos condições de sustentar esse esforço de guerra. A Rússia tem sido um dos principais players em prol da guerra. A sua avaliação nisto perdurará sem a China ou a China tem o interesse de ter a Rússia causando guerras? A partir do momento que os Estados Unidos lançam uma ofensiva anti-China, seja na área comercial, na área política, a Rússia e o desenvolvimento bélico russo viram um objeto de interesse enorme para os chineses. Ou seja, a Rússia é capaz de aumentar as capacidades militares da China. Então, nesse sentido, a China correu para apoiar a Rússia após a invasão da Ucrânia. O que nos leva a crer que a China vê nessa desestabilização russa na Europa uma oportunidade de agir como importante ator mediador. Ou seja, quem pode influenciar a Rússia e entra com poder de barganha maior, dado que ela tem capacidade de mudar a probabilidade da Rússia ser bem-sucedida ou não. Então, nesse sentido, a Rússia exerce um papel que a chancelaria chinesa abraçou. E, portanto, nessa rivalidade com os Estados Unidos, quem é inimigo norte-americano vira o meu amigo. Foram feitos vários embargos contra a Rússia e se esperava uma queda do PIB. O que aconteceu nesse período de guerra em relação ao aspecto econômico da Rússia? Era esperado que a Rússia perdesse 9% do PIB, tivesse um crescimento negativo no primeiro ano de guerra. Então, em 2022, caiu apenas 1%. Isso também tem reflexos da pandemia da Covid. Em 2023, surpreendeu a todos o crescimento russo de 3,3% e há projeções já para um crescimento em 2024 próximo da casa dos 3%, que para economias relativamente grandes são porcentagens significativas. Então, as sanções não tiveram um efeito inicial esperado. Então, a expectativa era uma diminuição econômica maior. Isso pode não ter funcionado tão bem em função, um, da preparação da economia russa para essas sanções, que vem desde a Guerra da Crimeia. Então, a Rússia já convive há um bom tempo com as sanções e, principalmente, o peso econômico da China consegue efetivamente gerar alternativas. E vale lembrar que não é só a China. Fora dos aliados dos Estados Unidos, a Rússia ainda tem uma boa entrada. Por exemplo, em Burkina Faso, que vive um conflito civil hoje, a França saiu de Sena e o governo que tomou o poder e foi reconhecido pela Rússia já declarou alinhamento a Moscou. Então, países fora dessa órbita ocidental, fora da ordem legal, por exemplo, norte-americana, eles vão correr, sem dúvida, para a Rússia, que os vai receber muito bem. Isso vai aumentando um pouco o poder de influência da Rússia no globo. Então, do ponto de vista econômico, isso também gera acesso a matérias-primas, a mercados que podem ser interessantes. No caso de Burkina Faso, tem muito urânio, que interessa muito a Rússia. A visita da França ao Brasil recente tem um pouco a ver com isso. Ela perde esse acesso privilegiado ao urânio de Burkina Faso e começa a buscar alternativas. E o Brasil é uma delas. Então, nesse cenário de amigos e inimigos, que vai se criando dentro de uma órbita bipolar, ou você está de um lado ou está do outro, vai ficando quase que automático. Se você não é aliado americano, só lhe resta Rússia e China. Como é o caso, por exemplo, da Venezuela, que tem na Rússia e na China os principais sustentadores internacionais. Esse cenário todo, você tem uma polarização nítida, clara. A sua visão de um futuro próximo. Esses países vão chegar a um consenso, já que várias medidas de um controle não deram certo, buscando bens, produtos e serviços, combate da sua própria inflação local, nos vários países, mundo afora. Ou isto deve se aprofundar com o desdobramento que nenhum de nós deseja? Por enquanto, tem se aprofundado. Então, as questões econômicas, por exemplo, quando a OMC congela a Organização Mundial do Comércio, desde a rodada Doha e não avança em mais nenhum acordo multilateral, a gente vê a era dos acordos de livre comércio bilaterais, por exemplo. Isso é ruim para a estabilidade do sistema internacional. Então, desde um dado momento, 2010 mais ou menos, as organizações internacionais não têm sido capazes de cumprir os seus papéis, que é gerar ordem internacional, num ambiente anárquico, sem uma autoridade central. E a economia não tem sido suficiente para evitar o acirramento do conflito. Há já visto Estados Unidos e China, que são grandes parceiros comerciais, fonte um do outro de investimento externo direto, a economia de um é super importante para a economia do outro, e ainda assim não impediu uma retórica norte-americana mais agressiva, e o início de uma pretensa guerra comercial com tarifas, entre outros. Então, acredito que hoje, a despeito dessa tendência bipolar, ainda os Estados Unidos são a grande potência militar e econômica. E do ponto de vista político, se você soma os aliados norte-americanos, são os principais parceiros comerciais da China. A China, hoje, não tem muita alternativa a não ser coordenar uma ação com os norte-americanos que envolve devolver um pouco de indústria, ceder em algumas questões comerciais para impedir esse enorme fluxo chinês em alguns setores de produtos nos Estados Unidos. Se a China se adequar minimamente ao desejo norte-americano, acredito que é possível reestabelecer a paz. Caso a China desafie esse poder americano, que é o que tem ocorrido, a instabilidade é bastante provável. Agora, quando teve a mesma situação Estados Unidos e União Soviética, a bomba atômica era o grande fator neutralizador e garantidor da paz, porque aí o equilíbrio de poder fica patente. No caso chinês, o potencial nuclear chinês não é irrisório, mas somado à Rússia, aí gera uma preocupação maior por uma guerra total, o que pode levar os Estados Unidos também a cederem um pouco nesse avanço da rivalidade com a China. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pedirei as suas considerações finais. Agradeço muito o convite, foi um prazer essa conversa, e eu espero que as grandes potências que têm o poder na mão e acabam ditando as regras do globo, possam voltar numa rota de coordenação e cooperação, e assim estabilizar diversas regiões do mundo que precisam da paz para se desenvolver social e economicamente. Pedro Ribeiro, nós torcemos para que essa frase final da busca da paz seja o equilíbrio e bom senso entre as ações, e queremos agradecer todo o conhecimento acumulado, transmitido a todos que participam conosco. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!